Já me canso de chorar Não amanhece Já não sei se mais de certeza Vou por ti chorar Eu tenho medo De procurá-la e desprezar Pois me afirma Ouça amigo Que não voltará Há momentos Que quisera Tirar minha vida Arrancar de minha alma Este martírio Que me faz penar Porém meus olhos Se fecharem Sem tornar a ver A minha alma Que está morrendo Não descansará Me abandonaste Para viver De aventura Mulher ingrata Mulher ingrata Mulher ingrata Onde andará Ai que me tira Se eu pudesse Neste momento E lá em meus braços E com ardor Te abraçar Nem te amando Nem te amando Com loucura Tu não voltas Tu não voltas Por isso sou Em minha vida Nesta grande dor Queres ser livre Viver tua vida Como tu queres Deus trai-me coisas Para esquecer Este louco amor